brilhante e-book interativo dos 100 laudos de OCT. Então, é uma plataforma, é uma oportunidade de treinar. Então, você tem o OCT, tem a subdivisão dos tópicos para você descrever e depois tem o resultado, o modelo, como a gente descreveu. E esse livro, esse e-book, ele é ótimo para você montar aquele seu arquivo de modelos de laudo com a terminologia correta, atualizada.